Olá você! Se você está ouvindo este áudio, é porque você ainda está vivo. E o outro motivo? Você é um escolhido. Isto é uma missão secreta da Conferência Geração Santa Online. Para isso, convidei quatro adolescentes bem especiais e bem queridos meus para ajudar nessa missão. Aqui estão eles. Lucianinho. Oi. Ludmila. Oi. Gabriel. Oi. E Vitória. Oi. E eles vão me ajudar. Vamos então entrar aqui para ver o que foi que eles responderam. A primeira pergunta é, haverá julgamento? Se alguém perguntasse para você, haverá julgamento, que resposta você então daria? Então ela respondeu aqui, sim, haverá julgamento por parte de Deus. Sim, haverá um grande julgamento. Quando me perguntam se vai ter julgamento, a coisa é mais séria do que você pode imaginar. Ludmila colocou sim. Você, porém, por que julga seu irmão? E você, por que despreza seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ou seja, uma maneira da gente se preparar para a vida do Senhor é não julgar os nossos queridos irmãos, mas fazer o que Romanos 14 fala, que é acolher os nossos queridos irmãos. Porque à medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Portanto, é melhor a gente julgar com misericórdia os irmãos para, diante de Deus, do tribunal de Cristo, nós sermos julgados com misericórdia. Vamos então passar para a segunda pergunta. Se somos salvos e vamos ser julgados? Ludmila colocou uma foto aqui dizendo sim. Lucininho colocou sim. Mesmo salvos seremos julgados pelas nossas ações. Nós somos salvos não por ações, não por obras, mas nós somos salvos para fazer as boas obras de Jesus Cristo. E aí, já salvos, nós sermos julgados de acordo com o que nós fizemos. E aqui então fala assim, ó. Seguindo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. As suas ações, que Deus vai julgar, com certeza, elas podem passar pelo fogo e ser ainda mais preciosas ou não. E aí fica a dica para você procurar edificar o povo de Deus com as coisas celestiais. Sim, a salvação não nos salva do julgamento, mas da condenação eterna. Ou seja, haverá sim um julgamento. Porque quando cremos em Jesus, ela nos salvou da condenação eterna, mas não do julgamento que a gente estava falando. Podemos perder a salvação? Será que nós perdemos a salvação? Vitória colocou aqui, ó. Não, não, bem, salvação é dom de Deus presente para aqueles que o recebem. Jamais, nós não perdemos a salvação. E Ludmilla também colocou, eu lhes dou a vida eterna, jamais terecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é maravilhoso. Ou seja, o Senhor está nos prometendo que Ele nos deu a vida eterna e ninguém, ninguém vai tirar-nos das suas mãos. Vamos então para a nossa última pergunta. E aí, dá lá, dá um piscina. Colocou aqui uma imagem que é muito legal. Apocalipse 3, 11. Fala sobre galardão, que é o prêmio para os fiéis. E disciplina que está em Lamentações 2, 22. Um castigo para os infiéis. Que isso está relacionado a nós, que somos cristãos. Por incrível que pareça, a disciplina é um dos sinais mais claros que mostra que somos filhos de Deus. Aquele que ama, disciplina seu filho. Isso está em Hebreus. É uma passagem que trata muito sobre isso. Certamente, Ele vai cumprir a sua promessa de nos fazer participar do seu reino. Que é um galardão para aqueles que se tornaram vencedores. Para aqueles que se entregaram e viveram pelo Senhor. O nosso querido Senhor, Ele está preparando esse galardão. É para você. O que resta a nós é vivermos. Como a gente falou nos versículos anteriores, lá de 1 Coríntios 3, 10. Que nós seremos julgados conforme as nossas obras. Se elas foram edificadas com o próprio Deus. E conseguiram passar pelo fogo ou não. Entrega a tua vida ao Senhor. Vive para Deus. Porque todos nós, um dia, vamos comparecer dentro do tribunal dEle. E nós não queremos ser reprovados. Mas nós queremos ser aprovados pelo Senhor Jesus. Então, finalizo aqui esse vídeo. E um grande abraço para você. O meu maior desejo é que você se prepare para a vida do Senhor. Como também o meu grande desejo é me preparar para esse grande momento. Nós sermos galadoados diante de Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.